Querido Santo Antônio, rogamos a sua intercessão nesta hora, pedimos sua ajuda e sua benevolência. Você que é conhecido como o Santo dos Milagres, derrame suas bênçãos sobre nós. Santo Antônio, protetor dos aflitos, guia-nos com sua sabedoria e amor. Interceda por nossas súplicas, para que sejam ouvidas no céu. Ilumine nossos caminhos com sua luz, auxilie-nos nas provações da vida. Com sua poderosa intercessão, ajude-nos a encontrar o que perdemos. Santo Antônio, amigo dos pobres e necessitados, esteja ao nosso lado em momentos de dificuldade. Conceda-nos a graça que tanto almejamos, para que nossa fé seja fortalecida. Neste momento, confiamos em sua ajuda, pedimos sua intercessão diante de Deus. Santo Antônio, abençoado e amado santo, acolha nossas preces e conceda-nos sua graça. Amém. 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 Amém.